Olha o tamanho da tração dele, olha desse tamanhinho mano, vixi Maria Mano, não é normal eu postar esse tipo de vídeo aqui nesse canal, mas eu queria dar uma notícia pra vocês É, porque eu vou viajar já, né, de sábado agora, hoje eu não sei se é quinta, se é sexta, que eu vou soltar esse vídeo É, vou viajar pra João Pessoa, quem foi de João Pessoa e queira estar num evento que vai ser domingo, dia 27 de agosto Agora 2017, eu postei na história, é, no meu Instagram, arroba lucasmotovlog.oficial, uma foto, postei uma foto do evento Quem foi de João Pessoa, para aí, pra quiser comparecer mano, pode colar lá que eu vou estar lá no domingo, dia 27, demorou? Agora pra isso, você tem que me seguir no Instagram e olhar lá a história, beleza? Não soube postar esse tipo de vídeo nesse canal do Motovlog e tal, tô evitando, mas queria dar esse assunto Queria dar essa notícia a vocês aí, beleza? Domingo agora, dia 27 Oi? Quem era, o Lucas Pessoa e Alvado Eu tô pelo tempo de fazer pinato Faz tempo Faz tempo? Faz tempo da forma Segue aí ó, pega o doido do grau, fechadão, pode ir lá, pode ir lá A galera vai pro lugar agora, que é um lanche, né mano? Que a minha mina abriu e tal Opa, polícia Deixa eu guardar a sandália aqui, a outra sandália hoje É, então vamos que vamos, tô arrastando a galera pra lá agora E queria avisar vocês também, que esse canal aqui vai voltar com tudo Demorou faz duas semanas que eu não posto vídeo nesse canal Por conta da correria, vai chegar uma novidade top aí Que mano, vai sair vídeo nesse canal Mano, eu acho que de dois, dois dias, três, três dias, ou até todos os dias Dependendo Olha o tamanho do menino nessa foto Tá em casa, XJ Vai beber, né? Oi? Vai beber a XJ Não sei, velho, tô pensando ainda Ei, boi, pegou ou foi? Caralho, parabéns, cruzão Parabéns, mano Yeah, XR, novinha, boi, caralho Evolução, mano Sabe quantos anos você bota aí, hein? 22, parece Tu tem quantos anos? Tem um 28, mano 21, tá, hein, tu? Fica aí, meu irmão Porra Que me parece, mano Parece ter 17, sei lá, mano Então é isso aí Faz só novidade top esse canal também, né, mano Vai vir vlog toda semana, gameplay, tudo Então aguarda aí que vai chegar Ei, terceiro, tá aqui bem Tá aqui no meio do terceiro Não sei, cadê? Puxa aí Terceiro Bem fácil, pô Descer Descer é bem fácil, pô Deixa eu puxar a galera, senão a galera vai ficar perdida lá na frente, mano Oi Passei, passei Falta e ô, passou Então, se liga na curva aí, ó Então, mano, só novidade top pra esse canal Criar esse canal Criar esse canal e tudo Tá postando um vlog Só que, infelizmente, tô morando com meu pai ainda Eita, caralho, tio Aí, não dá pra gravar um vlog, tá ligado? Mas tá chegando a novidade aí Esse mês ainda Vai voltar com tudo esse canal Demorou? Duas semanas de postar, mano Porque eu tenho que também estar movimentando o canal de motovlog Eu posto um vídeo por dia lá Que é o Lucas e o motovlog Muita gente sabe, né? Tá com 1 milhão e 200 mil Então é isso aí, mano Vamos que vamos Isso aqui é o rolezão da equipe que eu faço parte Salto direto, direto Direto, direto É, salto direto Agora eu vou ter que ver ali como é que eu vou fazer Deixa eu ver Direto não dá Eu vou ter que entrar O que foi? É, eu vou ter que entrar Tem alguém ali, ó Tem alguém ali Buzinando Vamos entrar agora Direto não vai dar Que porra foi essa? De novo Vamos fazer o retorno agora Vamos pegar a cabuga Vamos pegar pra lá agora Pra lá, pra lá, pra lá E liga a senhora pra lá Aê, acertou, miserável E aí? E esse borrachão, sai? Não sai não E caralho, mesmo irmão Ficou? Peraí, avisa aí Avisa aí, avisa aí, ó Que é pra retornar E aí, suave? Ó, lá na frente A gente, nós entra ali, ó Lá na frente A gente entra, vim Lá na frente ali, ó A gente entra pra lá E aí, voa É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis Ê! Devagar, devagar, devagar É aí, ó É aqui, porra, aqui, aqui, ó Esse moleque quer passar lotado, mano Ah, você deteu aí, mano Não empina nessa rua, pelo amor de Deus Ah, você deteu aqui, tio Você deteu aí, moleque Você é louco, mano Vamos entrar aqui agora, mano Tem que tá guiando os caras, tá ligado? Pra não dar merda Vamos entrar aqui agora Puxa, Maria Agora pra lá Desculpa, ela tá calada Que eu tenho que tá guiando Ó, tem que... Vem cá, Raí, vem cá, Raí, ó Pode vir, pode vir É aí, aqui, 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 ó Pode encostar as motos Cabe mais duas aqui, ó Apareceu mais motos, mano Cê é louco É lá, não, tia É lá, não É só um encontro em motos Então é isso aí, mano Acabamos de chegar aqui agora Então como eu falei pra vocês O canal vai voltar com tudo Eu postei o motovlog agora Que nem é o foco do canal Mas, é... Semana que vem Provavelmente já vai começar aqui A sequência de vídeo também, né, morou? Então é isso aí No pensamento você já empina, né, velho? Tu viu? Como assim? Tipo assim, não pensa nem mais em puxar É só pensar e... E aí? Tá aqui Vai ficar aqui Beleza? Então é isso aí, rapaziada Então no próximo vídeo Tamo junto Pega o doido Tamo junto com nós aqui Tamo junto, velho E é nóis Ficou pro aqui E é nóis Falou, valeu Fui Não tá lento na nave Hoje é dia de comemorar Tirar foto, tampossa no Face Só pros bico ver como que nóis tá Se não gostar Só respeitar E na voz é o menino do Vral Então vai segurando